E quando você procura, vou aqui ressaltar, eu estou muito bem acompanhado do meu amigo Espírito Santo, da Trindade Santa e da mulher mais linda aqui dentro de hoje, que é a minha esposa. Eu digo que ela é o rio que atravessa o meu deserto. Glória a Deus, o casal tem luta, tem dificuldade, tem discussões, mas ela tem que naturar toda a voz de Jesus. Eu orei muito, ela loucou. Por isso ela casou comigo. Isaías, capítulo 43, versículo 18, 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem respirei as coisas dos tempos antigos. E eis que eu faria uma coisa nova. Agora ela surgirá. Vós não a comeceis, eu especialmente farei caminho no erro e rio no desespero. Rapidamente, você pode deixar tua bíblia na cadeira. E pega a mão desse companheiro, da sua companheira aí, tá por lá. Isso. Você breve, tá irmão? Você breve. Gostou que você fechasse os teus olhos nessa noite? Se você sabe, só esse trecho, vou lá comigo, tá precisando na vida do teu irmão, da tua irmã. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade pra nossa vida. É uma promessa antiga, desejada, esperada, tão sonhada, está chegando uma novidade. Gostou que você fechasse os teus olhos nessa noite? Gostou que você fechasse os teus olhos nessa noite? A palavra é tua, não é minha. O Espírito é seu, não é meu. Eu não tenho crédito nenhum contigo nos céus, mas é a graça que me fez estar aqui. Então me ajude, Senhor, nessa noite, uma vez mais, a ministrar esse povo. Não o que eles querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir aqui nessa noite. Assim como eu recebi, que eu possa entregar aqui nessa noite também. Em nome de Jesus, senta e glorificamos. Senhor, 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 Senhor Obrigado.